Que a gente tocou num DVD chamado Um Barzinho e um Violão Aí, Cláudia, nem precisamos de mim Acho que vocês conhecem também, vamos lá Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu vivi assim Completamente seu Eu vi a minha força amarrada no seu passo E que sem você não tem caminho Eu não me acho E um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais fundo E todo mundo admitia Uma dança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No mesmo jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia fez Em minha vida Você veio contar Essa paixão inesperada Por outra pessoa Não tem remota, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que a minha paz rio A esperança é o bom Que eu tenho em mim Não tem desespero, não Você tem que ser um milhote de coisas Bem, não chora em mim Não tem desespero, não tem desespero, não tem desespero 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 Você tem que ser um milhote de coisas E ter saudade até que é bom E ter saudade até que é bom Não tem desespero, não tem desespero Não tem desespero, não tem desespero Você tem que ser um milhote de coisas Tem um sonho em mim E eu não tenho desespero, não tem desespero Amanhã será o bom do dia certo A noite eu vou ser mais Amanhã será o bom do dia certo Não tem desespero Que a noite você tem que ser mais Uma noite alerta até que ele sia A noite eu vou ser mais Boa noite!